E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tunagem. Hoje a gente vai fazer a configuração de tunagem do Ford Mustang RTR Spec 5. E não se esqueça, se você gosta dessa série e quer mais vídeos como esse, deixa um like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Como a gente sabe, aqui no Forza Horizon 4 a gente tem que ser estratégico na hora de escolher o carro. Então a configuração de tunagem que a gente vai fazer para esse Mustang é para corrida de circuito, não corrida de velocidade. Então quando cair corridas de circuito ou se cair corrida de velocidade também, certifique-se que não vai cair circuitos com retas longas. Primeiro eu vou te mostrar toda a configuração de tunagem que eu fiz no carro, aí depois a gente vai correr nos circuitos no lobby público. É importante fazer o setup e testar o carro no lobby público, porque ganhar de drive a taz é muito fácil. Ok, estamos aqui na oficina de aprimoramentos e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro. Começando pela parte de conversão. Troca de motor. Eu estou usando o 8.4 V10. Troca de conjunto de transmissão. Eu estou utilizando transmissão nas quatro rodas. Somente aqui no Forza Horizon 4 é muito importante você utilizar transmissão nas quatro rodas, porque você ganha arrancada e aceleração. E o carro tem mais estabilidade pelo fato do tipo de circuito que tem aqui no Forza Horizon 4. Aspiração. Eu deixei o original. Aerodinâmica e aparência. Para-choque dianteiro. Eu estou usando o de corrida. Aerofólio traseiro. Eu estou usando o de corrida. Pneus e aros. Composto de pneus. Eu estou usando o de corrida. Largura dos pneus dianteiro. Estou usando estoque. Largura de pneu traseiro. Estou usando a última opção. Estilo de aro. Estou usando o original do carro. Largura da pista dianteira. Eu aumentei até o último. Largura da pista traseira. Eu deixei no último também. Isso aumenta a estabilidade e a manobra. Conjunto de transmissão. Embreagem. Embreagem de corrida. Transmissão. Transmissão de corrida. Linha de transmissão. Linha de transmissão de corrida. Diferencial. Diferencial de corrida. Plataforma e controle. Freios. Eu estou usando o freio original, porque já é muito bom. E não colocando o freio, já dá para não colocar outras peças, para ele ter mais velocidade. Molas e amortecedores. Eu estou usando de corrida. Reforço no chassi. Eu não coloquei. Redução de peso. Redução de peso de corrida. Como você está vendo aqui, ele está com 1.404 kg. Motor. Entrada. Admissão esportiva. Coletor de admissão. Coletor de admissão de corrida. Sistema de combustível. Estoque. Ignição. De corrida. Escapamento. De corrida. Eixo de comando. Estoque. Válvulas. Válvulas de corrida. Cilindrada. Bloco de motor de corrida. Pistões. Pistões de corrida. Refrigeração de óleo. Estoque. Volante do motor. De corrida. Ok. Essa parte de oficina de aprimoramentos a gente terminou. Agora a gente vai para as configurações de tonagem, que é muito importante também. Ok. E estamos aqui na parte de configuração de tonagem. Eu não vou me aprofundar nos detalhes, porque você sabe que aqui no canal tem milhares de vídeos já falando sobre configuração de tonagem um pouco mais avançados. Se caso você não viu, me peça aí nos comentários que eu mando o link para você. Aqui na pressão dos pneus, como você está vendo, a dianteira está com mais pressão do que a traseira. Isso porque a parte dianteira do carro é mais pesada. Aqui nas configurações da transmissão, como você está vendo aqui, eu mexi em cada uma das escalas. Isso porque eu coloquei transmissão de corrida. Você pode copiar essa configuração aqui, que está muito boa, para a corrida de circuitos e corridas de velocidade com retas médias. Aqui na parte de alinhamento, eu fiz essa configuração aqui, observando a temperatura dos pneus. Se você não viu o vídeo de temperatura dos pneus para regular isso aqui, me pede aí nos comentários. Aqui na barra estabilizadora eu fiz aquele cálculo, depois eu diminui um pouco a rigidez. Aqui na parte das molas, eu fiz o cálculo para chegar nessa numeração, mas depois eu dei uma diminuída também na rigidez. Aqui na parte do amortecimento também foi calculado e depois eu dei uma diminuída, um pouquinho só, para o carro ficar um pouco mais flexível. Aqui na parte da aderência, eu aumentei um pouco a pressão aerodinâmica para ele ganhar mais força G lateral. Aqui na parte do freio, como o freio do carro eu não coloquei o de corrida, então não dá para fazer a configuração de tunagem aqui. Aqui na parte do diferencial, eu diminui a aceleração da dianteira, para o carro não sobrecarregar na parte da frente e assim ele não vai perder um pouco a dianteira nas curvas. Eu estou fazendo o teste e parece que ficou bom. Aqui na parte da traseira eu deixei a configuração original e aqui no centro e equilíbrio eu coloquei 70%. Ou seja, a força do motor vai 70% para a traseira e a dianteira fica com 30% de força do motor. Ok, eu terminei a parte de configuração de tunagem, agora eu vou procurar um lobby público para testar o carro. E não se esqueça de deixar o seu like aí, se possível um comentário no final do vídeo, porque a próxima configuração de tunagem vai ser do Ford RS200. Beleza, finalmente eu achei aqui uma corrida. Cara, está um saco achar um lobby público que presta, ainda mais com a classe que você quer andar. Olha só, a arrancada foi boa. Como eu disse, eu fiz esse carro aqui para você correr em circuito, né? Só que é difícil, cara. Você entra no lobby público, não tem como você escolher a classe que você quer correr, o estilo de corrida, que nem eu acabei achando aqui uma corrida de rua. Só que como esse carro aqui tem uma aceleração boa, e esse circuito aqui, como você está vendo aqui, tem bastante curva, então, por enquanto, nesse momento aqui, eu estou com sorte. E se você largar em último, cara, está praticamente impossível você correr no lobby público do Forza Horizon 4. Assim, você correr de boa, sabe? Curtir uma corrida, primeiro que você não tem como você escolher a classe que você mais gosta. A classe que eu mais gosto é a S1 e a classe A. Então, você entra no lobby público, só tem cross country e corrida de rua. E corrida de rua, eu não conheço esse tipo de circuito, por isso que eu estou freando bastante aqui, porque a galera sabe que eu jogo mais do Forza Motorsport 7. E no Horizon, eu sei fazer setup. Então, eu venho aqui, faço setup, e quando eu vou escolher um lobby público para testar o setup, só cai corrida de rua, cross country e corrida na terra. Então, velho, nossa, eu vou falar para você, tá canseira. Eu estou no discórdia do Forza Motorsport 7 e eu mando mensagem lá falando do tanto que é ruim você não poder escolher um lobby público. Se tivesse pelo menos lobby fantasma, aí já dava, porque quem joga o Forza Horizon sabe muito bem. Se você largar ali em quinto lugar, sexto, largar em último, esquece. Você não vai ganhar a corrida, a não ser que você saia passando por cima de todo mundo. Se não for isso, você não ganha. Então, essa aqui já foi a primeira corrida, foi de boa, porque a pista tem bastante curva. Beleza, achei outra corrida aqui. Como você está vendo, eu estou largando na frente, porque é impossível você largar bem. Você ganhar uma corrida largando lá atrás. E é incrível. No Forza Horizon, das dez corridas que eu tento, só uma corrida que eu consigo largar na frente. É complicado, viu? E assim, cara, as outras corridas, como você viu lá no começo, essa aqui é a quinta corrida, a última, né? Então, quer dizer que as corridas anteriores, nenhuma eu estava conseguindo terminar a corrida sem bater em alguém, sem alguém me empurrar para fora, porque está impossível, cara. Se você... Não, você sabe, né? Você que corre aqui no Forza Horizon, no Lobo Público, sabe muito bem. Se você estiver do lado de alguém, mesmo se você está fazendo sua corrida limpa, correndo normal, o cara vai te empurrar para fora. Não tem jeito. Se você ficar lado a lado com o cara, parece que o... É tipo assim, o cara, ele... Ele ferra a corrida dele, mas ele tem que jogar o cara que está do lado dele para fora. É tipo assim, o cara não quer competir. E é cada cara, assim, que... Mano, é incrível. O pessoal que joga o Forza Horizon, o Forza Motorsport, o pessoal não tem estratégia nem uma. O cara entra numa pista, num circuito desse aqui, que você está vendo. Eu estou com vantagem porque tem bastante curva, né? Se tivesse uma reta muito grande aqui, um carro que tem muita velocidade já tinha passado. Mas você tem que ser estratégico. Esse carro aqui, ele é feito para correr em pista de curva. Então você vai... Você pega o carro. Primeiro você vai favoritar. Lógico que você sabe muito bem que quando você termina de fazer um carro, você tem que favoritar ele, porque o jogo te dá 30 segundos para você escolher um carro para correr no lobo puro. Então na hora que começa a corrida, você tem que ver. Ó, pera aí. É corrida de velocidade? Então eu vou pegar um carro de reta. É corrida que tem circuito, tem pista de curva? Então eu vou pegar um carro que tem mais manobra, obviamente. Mas pelo menos o pessoal ali de trás não sabe disso, porque eu estou aqui na frente. É, dessa vez eu não estou com sorte. Estou largando em oitavo, cara. É complicado, vamos lá. Olha só, tem um carro igual o meu aqui do meu lado, só que arrancado do meu está bem melhor. Olha isso, velho. Olha isso. Esse cara do Fusca aqui, ele está pirraçando todo mundo, mano. O cara do Fusca e esse cara aí do Viper aí na frente, ó. Olha só, o cara só anda arrastando o carro na parede. O cara não... Olha isso aqui, olha isso. É isso que acontece quando você larga ali atrás, velho. É complicado. É empurra, empurra. Mano, o lobby público do Forza Horizon 4, velho, está muito difícil. Eu acho que é por isso que tem aqueles youtubers, sabe? Que faz aqueles vídeos de subindo a montanha com o carro, com o caminhãozinho. Fazer aqueles vídeos banais, sabe? Que nem é corrida no lobby público. Olha, é por causa disso aí, ó. Os caras é... E tem muito youtuber grande também que desistiu de jogar o Forza Horizon 4, né? Aqueles caras que falam que é pro player, não sei o quê. Por causa disso aí. Os caras não deixam os caras correr, velho. Aí os caras acabam desistindo, né? Porque é canseira. Ainda mais que os caras não... Esses youtubers aí, velho, eles não sabem fazer setup. Eles não fazem configuração de tunagem. Se soubessem fazer, eles faziam um vídeo mostrando tudinho certinho as configurações. Porque eu já vi, peguei muito flagra em lives dos caras falando que... Ah, é... Tô correndo com minha configuração de setup. Aí o pessoal vai lá e segue ele. Segue esses caras aí, uma hora que eles estão fazendo a live. Aí você clica, seleciona o nome deles e olha a configuração de setup que eles estão usando. É tudo de outras pessoas, velho. Se os caras soubessem fazer, eles tinham compartilhado. Porque isso é muito bom e gera visualização pra eles, no caso, né? Não, mas voltando aqui, eu consegui... Como você está vendo, esse carro aqui é de corrida de circuito. É um carro que tem uma aceleração boa, tá? Então, como eu disse antes, você tem que ser estratégico se você vai correr no lobby público. Favorita seus carros. Coloca eles como favoritos. E, assim, presta atenção no circuito que vai cair. Se for circuito de velocidade, pega um carro que tem bastante reta. Se for de curva, pega um vibe, alguma coisa que tenha configuração de setup pra aquele estilo de circuito. Porque senão você vai passar raiva. Além da gente largar lá atrás e com esses retardados aí, a gente vai bater pra caramba, beleza? Terminou mais uma corrida. É isso aí. Olha, minha paciência já foi pra Disney. Eu tô largando em 11º, já tô na corrida 3. Os caras aqui não estão deixando eu correr. E agora, como minha paciência foi pra Disney, eu vou passar por cima também. Eu tô nem aí. Olha só essa marcha lenta. Como é que o cara pega um carro desse pra correr na pista de circuito, né? Pega um carro que não tem nem aerofólio, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha só. Olha, você fica do lado de um cara, ele tem que te dar aquele toquezinho e tal, te forçar. Normal. É lobby público. Vamos lá. Esse cara do Nissan. E já dá pra ver que o cara tá bugadíssimo, né? O cara tá bugado, velho. Eu queria correr mais, mas, mano, eu... Hoje eu vou desistir de lobby público. Eu queria correr mais, mas hoje eu não vou correr mais. Só vou correr essa aqui, tudo bem. Como vocês estavam vendo aí, o carro tá passando todo mundo. Quando o pessoal abre, o carro passa, velho. Agora, quando o pessoal força a barra, fica complicado. Tem cinco na minha frente. Falta três voltas ainda. Eu acho que eu tenho chance de passar. Se esse cara aí do Nissan tá bugadaço aí, ninguém sabe onde é que ele tá. Deixar eu passar, né? Olha só, a aceleração dele tá boa. Tá buscando a galera. Vamos lá. Esse cara fecha muito, velho. Aquela curva ali, você não precisa frear, não. Pelo amor de Deus. Olha, tá buscando. Cara, tá buscando os caras. Não sei como falar mal. Esse é o tapa, porque pra circuito ele tá bom. Ixi. Agora a corrida tá valendo a vida, viu? Olha isso, gente. Olha aí, olha aí. Tá valendo a vida. Vou pegar o vácuo desse cara aqui, ó. Pra ver se vai, né? Ó, os carros dos caras é muito bom de reta, sabe? Olha, mas quando chega nas curvas, olha aí, ó. O meu passa de boa, tá vendo? É porque é um carro bom pra circuito. Na reta, os caras tem uma aceleração boa. Saída de curva ou na curva, cara. Não tem jeito. Meu carro vai embora. Beleza. Última volta. Só manter aqui em primeiro lugar. Pra ficar bonito. De décimo primeiro, agora eu tô em primeiro lugar, né? Olha só. Quando o carro tá livre, de cara pro vento, vai embora. Só manter agora. Tá muito bom de curva. O Runigan, se você quer que eu trago o setup dele, deixe aí nos comentários se você está vendo o vídeo até agora. É, o carro ficou muito bom. Só falta eu ter paciência pra correr no lobby público. Hoje eu não vou correr mais no lobby público, porque, mano, era tão bom no Forza Horizon 3 que você fazia o setup e você entrava no lobby em modo fantasma. Já testava o setup, via que tava bom, beleza, vai embora. Agora, além de você ter que entrar no lobby público, você tem que dar a sorte de cair a pista sua e você largar na frente. Porque é atrás mesmo, tá impossível, beleza? Até a próxima dica. Tchau, 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 tchau.